Fora galera, beleza? Aqui é o Gojo e hoje a gente vai estar jogando Skywars aqui, testando uma textura com mais de 183 mil downloads aqui do Labemod, galera. Então fica no vídeo e bora pro vídeo. Beleza galera, então a gente tá aqui com a textura com a Smack Pack de 3 megas, né galera? Bem levinha. Vamos ver como que é jogar com essa textura aqui, galera, e bora ver o que a gente consegue fazer com ela, mano. Não esquece de deixar o like no vídeo pra ter mais vídeos de Skywars e de minigame pra vocês, galera. Então, bora pros vídeos. Galera, provavelmente vocês vão estar ouvindo o som de reforma aí, mas tentem ignorar um pouco, por favor, galera. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no Red Sky, né galera? Vamos pegar aqui nossas espadinhas de Sharpness. Meu Deus do céu, calma. Ai meu Deus do céu, meu remédio tá aqui. Meu remédio tava aqui, meu Deus, minhas cápsulas de ar estavam tudo aqui no meu teclado, tava me atrapalhando, beleza? Vamos equipar aqui, galera. Vamos colocar aqui todos os nossos encantamentos, tudo mais. Ô, cadê meu peitoral? Ué? Pra onde foi meu peitoral, galera? Ah, tá aqui, meu Deus, acho que lagou. Sei lá, enfim, bora lá. Mano, vocês viram aqui que os itens são bem bonitinhos já, então... É, meu, quase que eu me mato aqui, beleza. Os itens são bem bonitinhos, então já gostei. Já tá aprovado os itens. Meu Deus, meu Deus, quase que eu me mato. Me matei. Beleza, galera, acho que agora vai melhorar pra eu jogar. Eu tava jogando aqui num lugar muito errado no meu setup. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora. Bora lá, vamos pegar aqui nossos itenzinhos aqui. Vamos equipar tudo bonitinho, tranquilo. Vamos pegar nosso segundo bauzinho aqui, tranquilo também. Muito mais tranquilo do que tava antes, inclusive, bora lá. Deixa eu pegar meus blocos aqui, mano. É, slime, eu acho que se eu não me engano, é... Ela ajuda pra ir pro meio, não ajuda não, galera? Tipo, se eu fizer isso aqui... Eita, meu Deus, consegui. Consegui! Fiz exatamente o que eu queria fazer. Beleza. Ah, vou tentar pegar esse cara aqui, galera. Será que ele conseguiu pegar alguma coisa? Beleza, morreu, tranquilo. Vou tentar pegar esse cara aqui. Vamos tentar matar esse cara aqui sem morrer, tranquilo. Nossa, já foi tacado, mano. Já foi tacado. Beleza, tranquilo, galera. Conseguimos. Bora lá, então. Vamos subir aqui no meio. Vamos ver o que ele consegue pegar aqui. Mano, vai ser complicado, talvez, mano. O cara já tá lá no meio, velho. O cara já conseguiu chegar lá no meio. Meu Deus do céu, galera. Eu não acredito que eu me joguei de novo. Gosto do céu. Claro, eu gostei bastante da textura até agora, mano. O problema é que eu tô conseguindo usar ela direito por enquanto, né, galera? Calma aí. Vamos tentar usar de novo. Mano, é porque... Pra todo mundo que vê meus vídeos sabe como é que funciona, assim, minha evolução no vídeo. É tipo assim... Começa comigo jogando mal e depois eu começo a jogar bem de novo. Então, é assim que funciona, galera. Eu vou aquecendo no meio do vídeo mesmo. E é isso aí, galera. Vamos tacar speed aqui. Vamos pro meio aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ser um dos primeiros a chegar no meio. Espato, beleza? Tranquilo. Vamos pegar a nossa calça mais encantada aqui. Com a nossa golden apple. Tranquilo. Mano, a gente foi um dos primeiros a chegar no meio. Então, já vamos direto pro... Pro meio meio mesmo. Meio meio do mapa aqui. Vamos direto pra ele. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tranquilo. Já conseguimos... Vim aqui pro meio direto. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui nesses baús, mano. Bloco, beleza? Conseguimos pegar bloco e uma espada. Beleza, tranquilo. Pegamos enderpearl também, galera. Então, até que não é tão ruim assim. Pegamos uma bússola também pra ir pros caras. Então, vamos pegar essa bússola e... Vamos apontar pra quem a gente conseguir, galera. Tem um cara ali. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ele tá bem aqui. Chega aí, meu mano. Pula aí. Pode pular, pode pular, pode pular. É totalmente seguro. Totalmente comprovado pela NASA. Beleza. Acho que ele quase morreu. Tranquilo. Nossa, quase que eu acertei. Nossa, vacilei. Acertei de novo. Tranquilo. Nossa, quase que eu consegui acertar de novo. Acertei de novo. Meu Deus do céu. Matei, beleza. Consegui matar. Mano, eu não sei como eu acertei essas flechas por trás da parede no cara. Mas... Foram boas flechas. Beleza, vamos lá. Tá cá. Nossa... Nossa, eu acendi pra eu pra cá e vamos nesse cara, velho. Cadê você, meu mano? Por que você tá indo pra cá, velho? Por que você tá indo pra cá, velho? Por que você tá fugindo pra cá, velho? Por que você tá fugindo pra cá? Não tô entendendo, velho. Morreu. Como assim? Morreu? Morreu ou não? Morreu. Beleza. Meu Deus do céu, o cara aqui. Tem o cara aqui. Vamos pegar esse cara. Vamos ver se eu consegui pegar esse cara, galera, sem morrer. Pelo amor de Deus. Beleza, conseguimos, galera. Meu Deus do céu. Que susto, velho. Conseguimos, galera. Ganhamos. Vamos pra próxima. Ah, galera. Até agora achei uma textura bem bonitinha e bem leve até pra ser uma textura que tá com muito download assim. Eu acho que o motivo de tá com bastante download é um dos motivos é ela ser bem leve assim mesmo. Porque, pelo que eu tô vendo, ela é bem tranquila de rodar, galera. 3 MB de textura. É bem pouquinho. É bem levinho. Então, bora lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tranquilo. Meu, eu tô construindo ponto devagar ainda, galera. Mas é só pra garantir que eu não vou cair com esse teclado de todos os lados que eu tô usando aqui, mano. Meu, o cara não vai pra trás. O cara não consegue ir pra trás pra tomar um combi, mano. Pra tomar um combi, mano. Agora conseguiu, né, mano? Agora toma um combo absurdo, velho. Agora toma um combo absurdo, mano. Como é que faz? Como é que faz? Nossa, eu não tô usando uma poção de força. Eu não vi que o meu kit que eu tô usando vem com uma poção de força, galera. Meu Deus do céu, velho. Vem com uma poção de força a um e eu não tava usando, cara. Beleza. Vamos ver se consigo pegar alguma coisa que tem esses baús aqui, velho. Porque já veio alguém aqui no meio. Então, é. Não tinha muita coisa, não. Não tinha muita coisa, não. Na real, não sei pra onde o cara que tava no meio foi, velho. Mas eu só sei que eu preciso achar ele e conseguir matar ele, cara. Tem muito cara aqui pra cá. Meu, o cara tá aqui. Ah, ele tá de hack, mano. Ele tá de hack e eu não consegui encostar nele, velho. Bora lá, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Eu sempre me embolo pra falar essas coisas, mano. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui nossa varinha de pesca, galera. Porque eu quero realmente conseguir jogar com varinha de pesca de novo, mano. Ajuda demais. Vamos pegar aqui nosso capacete mais encantadinho. E vamos direto pro meio. Eu quero tentar usar essa poção de força ainda, cara. Eu tenho que conseguir usar, velho. Beleza. Vamos pegar aqui. Tranquilo. Vamos pegar esse cara. Agora... Peguei a Vanessa, mano. Tem dois caras focando em mim, velho. Então vamos ver se a gente consegue matar os dois, velho. Meu, não vai dar. Não vai rolar. Não vai rolar. Meu Deus. Rolou. Rolou. Beleza. Vamos comer isso daqui. Beleza. Come maçã dourada. Agora a gente consegue matar esse cara. Chega aí, meu mano. Morreu. Tranquilo, cara. Tranquilo. Morreu. Mano, os dois vieram focar em mim. Quase que eu morri, velho. Mas tudo bem, galera. Conseguiu matar os dois. Vamos tentar ir pro meio aqui agora e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no meio, mano. As maçãs douradas, então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bem legal aqui nessa partida ainda, cara. Deixa eu pegar essas flechas. Pode ser que eu precise delas, né, mano? Por mais que eu tenha o só power 1. Tem cara tacando bolinha de neve em mim. Eu não sei onde esse cara tá, velho. Onde você tá, mano? Tá ali. Tá ali. Tranquilo. Não vou comer maçã... Eu não vou comer... Eu não vou usar a poção de força ainda, não. Ainda não. Apesar de que tem dois caras aqui. Vamos tomar... Ah, eu tomei poção de força, mas os dois estão sem vida nenhuma, cara. Os dois estavam sem vida nenhuma, galera. Desculpa. Meu Deus, minha força vai durar só oito segundos, cara. Meu Deus, que triste. Beleza, tudo bem. A gente tá sem força agora, mas a gente... A gente vai conseguir ganhar a partida do mesmo jeito. Vambora, velho. Onde tá vocês? Onde estão vocês? Eu preciso de... De bússola, galera, mas... Ah, tem cara ali. Beleza. Vamos tacar speed. Não pegou speed no cara. Perfeito. Agora o cara não vai conseguir fugir porque eu tô com jurubéia. Ih, speed. GG, mano. Ganhamos, mano. Beleza, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar de novo as partidas aqui, porque tá... Tá bem legal, mano. Eu não tô conseguindo jogar bastante aqui algumas partidas. Eu já consegui ganhar bastante partidas aqui, até comparado a alguns outros vídeos que eu tava jogando muito pior ainda. Mas tudo bem, galera. Vamos lá. Vamos pro meio. Tô jogando mal ainda no caso de construir ponte, mano. Mas vocês viram que teve um vídeo que eu postei aí que eu tava construindo um pouco melhor já a ponte de shift lá, tirando shift. Uma hora eu acostumo aí, uma hora eu começo a construir pra jogar. Não tem problema, não. Vambora. Vamos tacar essa speedzinha pra ficar bacana. Vamos pegar esse cara que tá vindo por trás da gente, achando que a gente não vai ouvir ele. Vamos lá. Nossa, mas eu quase morri, velho. Nossa, mas eu quase morri. Tem um cara vindo pra trás... Pra... 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 Ah! Tem um cara vindo pra cima de mim, velho. Calma. Beleza. Vamos comer essa massa dourada que eu tenho aqui, galera. E vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, a gente tem enderpeu, beleza? E eu tenho uma poção de força ainda. Então essa poção de força pode me ajudar bastante, cara. Deixa eu achar um cara... Se eu achar um cara que tá muito forte, tipo esse cara aqui, eu vou tomar isso daqui e vou direto pra cima dele. Beleza. Eu tô com espada de ferro. Esse é o problema, velho. Beleza, matei. Tranquilo. Vamos usar isso daqui. Vamos pra lá. Vamos equipar isso daqui. Tranquilo. Vamos pegar isso daqui. Opa, vamos equipar isso daqui. Tranquilo. Galera, tem uma Vanessa também. Não tem problema, então. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos comer essa massa dourada. Comi, beleza. Comi e agora você tá morto, cara. Agora você tá morto. Corre, Ghost. Eu não tava correndo por algum motivo. Meu, o que esse cara fez? Ah, aí eu apertei o botão errado. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não. Eu apertei o botão errado. Beleza, entrei no cara. Consegui entrar no cara. Beleza. Chega aí, meu mano. Chega aí. Beleza. Consegui, velho. Consegui. Peguei mais jorubé aqui agora. Vamos sair dessa casa. Porque... O cara também errou e colocou água ali dentro, cara. Por algum motivo, mano. Eu não sei o que aconteceu, galera. Eu apertei o botão errado, mas tudo bem. Tem cara ali no meio. Ou não? Acho que não. São só os baús aqui que estão destacados. Por isso que eu vi errado. Ó, tem cara lá, galera. Vamos lá naquele cara, então. Que tá lá longe ou naquela ilha. Nossa, eu acertei Enderpearl no cara, velho. E consegui acertar Enderpearl no cara, velho. Beleza. Nossa, que susto, mano. Eu achei que eu ia dar uma caidinha, mano. Beleza. Consegui ficar vivo. Só falta esse cara, no caso, velho. Só falta esse cara. Vamos pegar ele aqui. Chega aí, meu mano. Chega aí. Chega aí. Ó, ele chegou. Ele veio. Ele veio. Ele veio e já caiu, mano. GG, galera. Conseguimos. Ganhou, mano. É nóis, mano. Beleza, galera. Vamos ver se a gente consegue fechar essa... Ai, meu Deus. Esse vídeo com chave de ouro. Caramba, eu quase demorei pra cair. Eu jurava que eu ia tomar dano, velho. Eu jurava que eu ia tomar dano de queda ali. Mas tudo bem. Bora pegar aqui nossos itens. Nossa calça. Nossa bota. Beleza. Agora, mano. Eu só não posso esquecer de usar, galera... A poção de força, cara. Era muito boa. Eu consegui matar aquele cara com espada de ferro. E o cara tava full dima, velho. Esse cara quer voltar pra ilha dele depois de ter pego todos os itens do meio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom que você vai fazer isso. E o Venom aqui, ó. Ó o Venom morrendo aqui, ó. Ó o Venom tomando combo aqui, ó. Beleza, Venom. Tranquilo. Vamos pegar aqui e equipar nosso peitoralzinho. Pegar nossa poção de força. Vamos pro meio também. Beleza. Acho que você pate um cara atrás de mim, mas não tem problema. Ih, que isso, velho. E esse cara, velho? E esse cara? Ah, beleza. Morri de queda. Tranquilo. Beleza, galera. Espero que você gostou do vídeo, mano. Se vocês gostaram, não esquece, mano, de deixar o like. E se você quiser aprender como baixar esse mod, galera. Pra você conseguir usar as texturas. Não esquece de ir no meu vídeo de como instalar a ebmod. Beleza, galera? Tamo junto. Falou e fui.